Eu estou com a Maria Inês confirmar, eu infelizmente não vou estar presente, mas todo o estado público vai estar lá, nós vamos receber o governador, o secretário do estado, todo o estado deles, eles vêm a reunião com cinco prefeitos da reunião das regiões, vocês e no privado, e vamos receber o povo da Argentina de Azira, do povo da Azira. Então vai ser ótimo, o que eu entendo é que esteja convidado, se vocês querem participar. Qual é a pauta do governador? A pauta do governador é a primeira visita ao aeroporto para falar com os prefeitos da região, se aproximar, e nós já vamos aproveitar para cumprir três demandas, uma, um quilômetro e duzentos de corte por aqui, para que cada fim passe a ter o acesso, que é apenas uma curva de um quilômetro e meio de asfalto, as liberações, o prefeito já andou fazendo com o Mário Flávio, o governador pode intervir, e o Otávio, que é a Nilo, que teve com a gente até aqui, desde esse mesmo hotel, nessa mesma sala, podemos interagir com isso que é importante para a gente, que é o povo. A segunda pauta, vamos solicitar para ir pelo turismo, uma nova roloviária intermunicipal pra cá do frio, com um local adequado, com ar condicionado e desigradeado, que é aquela roloviária nossa que está corrompada. E a terceira, que é o projeto, o sonho frio também, com o tempo, é isso, é que a gente consiga abragar a gente, da boca da barra, até no mínimo, o canal da Vale da Palma, para que a gente possa realmente, efetivamente, utilizar esses resíduos, através desses novos de abertos, que não viveu, que podem utilizar isso aí. Então, o centro de convenções, o centro de convenções, o senhor acha que a gente é menor, está com o juro privado. A FJ, a FJ, a FJ, a FJ, a FJ, a FJ, na verdade, é que seja revisto o contrato da VIA LAPS, que o peixe ser concedido por vinte anos por custo da Guara, se estenda por cinquenta e a Via Láctea pegue todos os seus braços e cuide, e mantenha só a Praça de Verdade, o Láctea, ou divida o valor em duas praças de verdade, mas não afete os moradores do local, se não botar praça de verdade dentro do local. A Via Láctea divide o valor, o peixe ter vinte anos, o curso que nos renovaram do Guara, está cinquenta fiscal, porque nós temos uma estatística que oitenta por cento da população reclama, mas oitenta por cento, cem por cento da população reclama, mas oitenta por cento que passa pela Via Láctea, dos carros, e vinte por maricata, que se não tem que correr isso, de radar, de multa, de buraco, zero milhão, de 50 mil pessoas vão chegar, então... Mas aí, pra esse encontro de sábado, o concedo será combinado? É, pra esse encontro de sábado, vocês já estão combinados, tá bom? Não, tem que saber o parque, o outro, vai ser o aeroporto, não sei dizer que a programação, Cozumarinha saiu pra ir fazer o aeroporto, Cozumarinha vai lá pra ver o espaço, pra isso nós montamos duas tempos, pra que o governador possa estar, a nossa meta é botar um músico tocando na MPB e distribuir a água de pouco dos turistas, que vão chegar de duas áreas, tá bom? Pessoal, o senhor, nós estamos fazendo o aeroporto? Não, a reunião com o governador vai ser só dos prefeitos, nós não temos nem local, e a pauta é a que está feita. Nós vamos entregar ao secretário Otavizete, a nossa primeira indicação, quando nós trechamos pra ele, tá? Agora eu acho interessante estar lá, é a primeira vez, e nós vamos solicitar, pra alguns que não sabem, como eu estou, a MPF, não sei se não pode falar, nós vamos solicitar que o PP que venha com unidade pra cá. com um grande sentido de crédito. Já garantiu o de crédito? Então você pode passar o aval no pré-eventual, como se a senhor vai... Não, 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 não. É, eu vou fazer a disputa do posto de combustível da turma, onde era a loja de um ambiente que esse posto, enfim, estava em um área pública, foi uma permuta mal feita, no RAIAR, lá atrás, e o governo do Alain fez a tomada do posto dos brasileiros, ele está há três anos fechado. Houve uma retirada ilegal dos tanques de combustível lá, a gente impediu a operação e ficou a risco de explosão, de contaminação do nosso operário. A gente não precisa de licenciamento ambiental, como damos 5 mil reais, essa multa está em contestação e a gente está retomando a área em efetivo agora. A retomada da área, a gente conseguiu negociar com o doutor Ricardo e não desmontar aquela casinha de aeroporto de conveniência. A gente está puxando aquela casinha para dar destinação de batalhão de polícia militar de turismo. Ao invés de um batalhão especializado no turismo, uma mínima delegacia para atendimento turístico, a gente possa ter mais um ponto de representação. E a mobilidade humana tenta usar um planejamento ali, comecei com o Marcelo, para fazer o experimento ali, de repente abrir isso ali, criar uma grande mandatória, criar um sentido duplo de uma pessoa, enfim. Existe toda uma engenharia de tráfico que está sendo estudada ali, que talvez um posto... Que nem essa oportunidade, né? Desafogue um pouco a tensão na ponta da ponte. É, até o início do mundo. Que é uma mandatória ruim que você tem. É, são operações. São operações que utilizam mais desculpas. É, até o canal não tá, mas aí ele fecha. É, 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 é... São operações que têm muito, muito famosos aí, tipo da mobilidade, pontos populares, pra dar acesso a aqueles que não têm a facilidade de acessar pela internet, deixaram conosco lá para a gente estar levando para a população e fazendo nas ruas mesmo, contribuindo para esse processo de estudos do plano de utilidade. Isso é muito importante. O pessoal está começando por lá. Porque nós estamos agora. A nossa orientação do plano de utilidade é que o jogo começa a encerrar. Sim. Vamos ter que encerrar, gente. O trabalho é isso. O trabalho é isso.